Vocês se lembram das vigas imensas que ficavam aqui neste canteiro de obras? Nós estamos falando do canteiro de obras que fica aqui na lateral do SEASA, da cidade de Uberlândia. Pois, muito bem, lá estão as vigas. Ao lado do viaduto já existente Tereza Jabur Braga, que liga dois setores importantes da cidade de Uberlândia e é onde está também um trecho da BR-050, para quem vem de São Paulo, Uberaba, e dá acesso aí para 050 sentido Araguari, 365, que liga Uberlândia a Patos de Minas, máquinas de homens neste momento do trabalho. Neste fim de semana, guindastes imensos alçaram as vigas e colocaram sobre os pilares de sustentação que já estavam construídos. E agora homens trabalham de forma acelerada para concluir esta obra aqui do viaduto Tereza Jabur Braga, que vai resolver um problema de fluxo de veículos principalmente pesados aqui da BR-050 neste trecho urbano. Um trabalho que está sendo desenvolvido pelo DENIT e que muitas das vezes o cidadão uberlandense e de toda a região do Triângulo Mineiro teve a oportunidade de participar ao vivo do programa Linha Dura, cobrando, sugerindo, mostrando a importância dessa obra e despertando as autoridades para que aquilo que você vê agora seja real, de fato e de verdade. Agora parece que o viaduto Tereza Jabur Braga sai do projeto para ser realidade. Tereza Jabur Braga